Fala pessoal, aqui é o Lucas. Oi, mamatinhas, e quem fala é a Dinha. E sejam bem-vindos a um novo vlog aqui nos 2 Marmotas, galera. E hoje é um vlog bem especial, tá? É um vlog pra dar um recado muito especial, um recado bem legal aqui, gente. Julho é o mês das férias, ou pelo menos pra maioria das pessoas é o mês das férias, né? Sei que muita gente aí teve greve, tem negócio das onibíadas, tem pessoa que vai atrasar as férias aí. Mas no geral, pra maioria das pessoas, julho é o mês das férias, galera. E nós, aqui nos 2 Marmotas, vamos também seguir essas férias de vocês, gente. Ai, TV Globinha aqui, TV Marmotinha, especial férias aqui, galera. O que é esse especial férias, gente? A partir de quarta-feira, tá? A partir de quarta-feira, nós iremos colocar 4 vídeos por dia, gente. Isso mesmo, nós não teremos... Pode ser que às vezes não é. É, vai ser igual normalmente é. Ao invés de 3 vídeos por dia, nós teremos 4 vídeos por dia, gente. Isso mesmo. Num eventual dia que não dê pra ter os 4 vídeos, vai ter 3, né? Que seria o dia que era pra ter 2, vai ter 3. E como que vai funcionar, então, galera? Vai ser assim, ó. Às 10 da manhã vai entrar esse vídeo novo, tá? Esse vídeo novo das 10 da manhã, todos os dias, ele vai ser ou Roblox, ou Kogama. Exatamente, Kogama, que a gente ainda não trouxe, a gente quer começar a trazer Kogama. Ou desafio de Lucky Block, que vocês estão me pedindo muito, a gente vai tentar trazer uma a mais por semana, galera. Bem legal. É isso aí, galera. Na faixa do meio-dia, vai continuar normal, como a gente tem faixa do meio-dia, vão ser as nossas séries de Minecraft e de Lego, galera. Lego Worlds que a gente tá fazendo, né? Union ou qualquer série que comece, não sei. E Lego Worlds. Na faixa das 3 horas, também vai continuar no mesmo horáriozinho, vai ser o nosso vídeo de gameplays editados, gameplays de celular, minigames de Minecraft em geral e essas coisinhas gostosas e lindas que todo mundo ama, não é mesmo? Isso mesmo. Vamos ter. E às 5 e meia, galera, vai ser o nosso especial aqui, Lego Harry Potter de 5 a 7. Sensacional. Se você não viu, a gente já começou a nossa maratona, galera. Vai ser uma maratona de férias aqui, todo dia, 5 e meia, Lego Harry Potter, pra vocês se divertirem, tá? É isso aí, galera. E você, mamotinho lido, vai assistir tudo que eu sei. Vai assistir tudo que eu sei também. Que eu sei também. Exatamente. Vai dar like em tudo que eu sei também. A única diferença, então, galera, é essa adição do vídeo às 10 horas, tá? Os outros vídeos vão continuar no mesmo horário, normalzinho, só que teremos esse vídeo a mais às 10 horas e todo dia, 5 e meia, em vez de ser um gameplay variado, tal, vai ser o gameplay de Lego Harry Potter na nossa mega maratona de férias aqui. Belezinha, gente? Recadinho dado, quero ver todo mundo a partir de quarta-feira, já ligadão no canal a partir das 10 horas da manhã, galera, porque tem coisa legal vindo aí. Um grande abraço, galera. Muito obrigado por vocês que acompanham a gente aqui. Uma ótima férias a todo mundo que tá de férias. Quem, infelizmente, não tá de férias, se consegue acompanhar também, agradeço. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. É isso aí, galera. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.